Gente do céu, esse cliente comprou quase 200 canetas, bora ver? Só aqui tem 20 canetas azuis, aqui são mais 30 canetas BPX azuis também, mais 11 canetas azuis e uma branca. Aqui tem 10 canetas, mais 24, sim, aqui tem mais 5 canetas, um desk set com 18 marca-textos, socorro, tem mais. Mais 15 canetas da Estabilo, mais 10 marca-textos, mais 6 marca-textos, ainda tem esse estojo todo rosa, um estojo todo verde água e fora os bloquinhos e muitas outras coisas. Gente, que pedido é esse que tá indo lá pra Amazônia, socorro, já quero pra mim.